Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O time vem armado no 5-4-1. Como é que a bola chega lá na frente, Caio? A prioridade do time é a marcação, isso fica claro. Mas é importante você sair com velocidade para não deixar o atacante isolado lá na frente. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. A opção tática foi o 4-3-2-1, Caio. Pela disposição tática, Villani, é um time que vai explorar menos o lado do campo, né? Chegando na linha de fundo e vai procurar trabalhar mais por dentro, com tabelas e aproximação dos meias. Altawon, os lobos sauditas da cidade de Buraidá, que ficam no centro do país, na região do Al-Kassim, Caio. É uma das regiões mais fechadas do país. E talvez por isso mesmo, tem um dos mais intensos derbies da Arábia Saudita, com o Al-Raed. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Divide só a bola, desarma. Ele vai descendo com opção. Bom corte, a jogada era boa. Se fizer, passa a frente. Belo desarme. Acaba o perigo. Morta a marcação. Pode vir o cruzamento dali. Chega bem para roubar. Eles se mandam no ataque. Corta o cruzamento, manda para longe. Chega bem para longe. Continua avançando. Não deu, ele corta o cruzamento. Tira a bola dali, é escanteio. Bateu, veio o escanteio na área. Manda a bola para trás. Manda a bola para trás. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Avança bem, ganha campo. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Lá vai para o ataque, o Altamon. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Boa leitura do lance. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Tenta proteger. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Deu boa bola, bola, bola para correr. Boa leitura do lance. Segura, busca a brecha ainda. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Vai conduzindo para o ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro, tiro de meta. A bola de GRETA. O ataque vinha com perigo. G 마�reamin super. Muito G Radem byte. Desce para o ataque No jogo de perde ganha Sai da defesa Matou o que era um bom ataque Defesa fechada A Chape vai girando de pé em pé Linda defesa Espetacular Caio Espetacular sim, Vilani O tempo de reação do goleiro Para conseguir chegar na bola Foi sensacional Escanteio batido Arrepia dali Manda para longe Entrada limpa Precisa Retoma na boa Vilani Dá para ver na estatística Que o jogo está muito equilibrado Inclusive na posse de bola Mas os times tem que arriscar mais Se ninguém soltar o freio de mão Não vai sair do 0 a 0 Corta a defesa Boa leitura do lance O juiz encerra a primeira etapa Nenhum dos times abre o placar até aqui 0 a 0 Sem muita emoção no jogo até aqui Espero que os times voltem melhor para o segundo tempo, Caio Está faltando criatividade, Vilani Aí o 0 não sai do placar E fica só aquele jogo de meio de campo Bola rolando na segunda etapa, Caio Quem sabe melhora Tomara O jogo no primeiro tempo Ficou muito disputado no meio de campo Faltou objetividade para as duas equipes A bola passa de pé em pé Tentando achar uma brechinha Defesa fechada A Chape vai girando de pé em pé Intervenção para salvar Na área de defesa Lá vem o Altauão Ele invade sozinho Gol Sorriso na cara da galera Toma zero Ficou cara a cara Chamou a responsabilidade E não se intimidou O gol de novo para você Gol de oportunismo De quem tem intimidade com as redes Sobe a placa Tem substituição Um a zero Vai recomeçar o jogo Toca Entrega a bola de presente Desce o Altauão Para o ataque Toca Toca de bola no campo inimigo Eles vão envolvendo o adversário Bateu Olha o gol O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo Que defesa milagrosa O técnico muda o time Atrás do placar Ele precisa de uma recuperação rápida Na segunda etapa Cobrou o gol de novo Cobrou o gol de novo O joguinho O joguinho O joguinho Isola o perigo dali É agora É agora Gol Para aumentar a diferença São dois de vantagem Para recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Vai carregando no ataque Pode levantar da área Chega firme Limpo e tira Lá vai para o ataque O Altauão Pode vir Bola cruzada Mesmo jogando fora de casa O time fica mais tempo com a bola E tem feito muito bom uso da bola Controlam a partida Mas também buscam o gol Vão vencendo o jogo por enquanto Vilani Tem alteração na etapa final Estão atrás Querem a reação Vamos ver Atenção O ataque pode ser bom Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada Vai carregando A rapaziada aparece para o jogo Acabei a bola Saída perfeita do goleiro Nos pés para salvar E fazer a defesa O bote foi tão preciso Que não deu nem tempo de reagir Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Dá o bote Dá o bote e tira a bola Olha o cruzamento para trás Bateu Inacreditável uma defesa O torcedor da moral O torcedor da moral para o time Que pode começar uma reação Nesse escanteio A chance é boa Vamos ver se eles aproveitam Tem gente esperando para entrar Sobe a placa Tem alteração Atenção Atenção Escanteio na área O escanteio Sobra fácil Para o goleiro Sem perigo Foi esperto Se antecipou bem E cortou Bola retomada Posse de bola é deles Olha só Dá até para cruzar dali Bola cruzada Para trás Marcação alta Buscando o erro do adversário Finalzinho de jogo A vitória parcial O time vai esfriando a partida Tocando a bola de bem pé Continua avançando Corta bem o cruzamento Arrepia dali Manda na área Segunda trave Salva Grande chance Desbia Afasta o perigo Tira o cruzamento Vem descendo em direção ao gol Cozinha o galo Espera uma chance Bom passe A chance é boa De pico Isolou Afastando o perigo Tá aí O apito final Derrota em casa Nunca é legal No campeonato Foi uma derrota Por dois gols Que deixa algumas dúvidas Sobre o desempenho Da equipe O grupo precisa conversar Para se acertar Para os próximos jogos Guga Gostei do que ele fez Hoje Caio E você Olha Vilani O time ganhou Ele deixou o golzinho dele Tá todo mundo feliz Vai embora de campo Satisfeito hoje Tchau 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 Obrigado.